Estão abertas até 19 de abril, dia do índio, as inscrições para o Programa Nacional Biblioteca da Escola Indígena. O projeto é voltado para editoras interessadas em escrever obras que serão distribuídas a escolas indígenas públicas de todo o país. Podem participar do processo autores indígenas e também os não indígenas. Mais informações no site do Ministério da Educação.